Bom dia, turma. Oito horas em ponto. Deixa eu ver quem está aparecendo. Que bom você está aparecendo. Estou vendo o Auri. Auri, sério, me desculpe. Às vezes, quando eu leio o Auri, é igual o meu nome. Às vezes, o meu nome, o Cisne, ele é também, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um nome feminino. Ele é um nome feminino. Então, talvez, se eu estivesse assistindo ao lá, aí o pessoal estava, ah, assim, ele é. Aí eu briguei. Oi? Tem problemas. Tem problemas, né? E a Elayne também, como sempre. Bom dia, bom dia a todos. Tinha outro que estava aparecendo aqui, mas eu acho que desistiu de aparecer. Não tem problema. Turma, bom dia a todos. Boa quinta. Já estamos no finalzinho da semana. Semana bem abençoada. Espero que todos tenham gostado. Deixa eu ver aqui no chat. Rogério, Rodrigo, Elayne, bom dia. Sara, André Forte, Douglas, bom dia. Igor e Fernanda. Bom dia, turma. Bom dia mesmo. Que a gente tem um aqui também abençoado. Ou seja, um final de semanazinho para descansar. Né, queridos alunos? Para descansar. Galera, essa história de eu ter entrado no grupo do WhatsApp agora, a galera, a moda é me mandar mensagem meia-noite, dez, meio que eu acho que o povo não dorme, né? Aí a moda é me mandar mensagem perguntando o que eu já falei duzentas vezes em sala. Aí a de ontem foi assim, professor, eu não assisti nenhuma aula sua. E as aulas estão gravadas, né? Eu já estava matriculada e eu estou levando falta, não tem problema, mas agora eu não vou perder nenhuma mais. Aí eu pergunto se essas atividades elas contam ou não. Eu disse, minha gente, eu vou para o céu, certeza. Oi, Rogério, bom dia. Tudo bem? Aparecendo aqui. Show de bola. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, amiga. A Bianca disse que tem a campanha agora que é para vocês não se sentirem sozinhos para a gente ligar as câmeras. É verdade, é verdade. Tem um bocado de professor fazendo essa campanha, um bocado de escola também, exatamente porque o estar aqui é muito solitário, né? Porque se você está com a câmera fechada, tudo bem, vão ter alguns que estão assistindo, mas como é que você sabe? Como é que eu sei que vocês realmente estão aí? E quem é que está do outro lado, né? E quem é que está do outro lado? Será que eu estou falando aqui sozinho? Já teve vezes que eu pensei aqui, meu Deus do céu, conversando em uma nova viagem. E será que a galera está... Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu fico muito feliz de vê-los. Até porque a gente não vai se encontrar, né? Nesse semestre, vocês sabem. Ontem, o secretário de Educação do Ceará disse que ainda não tem condições de dar a volta às aulas presenciais em si, né? Voltou às escolinhas do ensino fundamental, não sei se vocês viram, mas aí fizeram reportagens da baixa adesão. das crianças. Então, mostravam salas que não tinha quase ninguém. E os próprios entrevistados falavam, né? Que muitas crianças não foram. O que é um risco, né, turma? Porque lá no Amazonas, por exemplo, que retornou às aulas presenciais, 341 professores, nos primeiros 15 dias, pegaram Covid. Avalia o tanto quantidade de alunos, né? Então, enfim, nem que o governador autorize, né? Na nossa volta, ele autorizou a volta de atividades práticas, créditos práticos e também de estágio. Então, eu disse pra vocês no primeiro dia de aula que a nossa disciplina tem créditos lá no plano de ensino. 4.00. Se tem os créditos no primeiro, aí tem .00, significa que são quatro créditos teóricos. Se tivesse, assim, 0.00, aí 0.4, significa que teria quatro créditos práticos. A nossa disciplina, todas as que vocês estão fazendo, na verdade, são disciplinas teóricas. Aí tem umas, né, que a Unifor ofertou pra voltar presencial, caso o governador autorize, que ele ainda não autorizou, que é o do professor Daniel Camussa, no AB, exatamente. E aí as outras, né, as nossas, e também tem uma à noite também, que é com a professora Sandra Helena. Então, se o governador autorizar, essas turmas voltam presencial. A nossa, não. Mesmo o governador autorizando, como a gente começou no primeiro dia de aula, começa e termina online. E aí, Douglas, bom dia, tudo bom, irmão? Tranquilo, né? Show de bola. Show de bola. Turma, eu vou falar também de novo, é porque eu acho que ainda fica confuso pra alguns, essa questão da entrada aqui. Não tem problema você entrar sem estar num e-mail, tá? Mas, se você colocou o e-mail lá no grupo, eu cadastrei o e-mail de todo mundo, que aí é aquele e-mail da Unifor. E aí, toda terça e quinta, você recebe um e-mail lembrando dessa aula. Então, você vai receber próximo evento, aí vai ter aula, filosofia, amanhã, B. Aí, se você clicar nesse link que você recebe no e-mail que eu cadastrei, que você me mandou e eu cadastrei, você não precisa da minha autorização pra entrar, tudo bem? Então, eu tô só falando isso pra vocês conseguirem entrar sem a minha autorização. Se você tiver um e-mail do Gmail e quiser mandar pra nossa querida monitora, Bianca, ela me manda e eu posso cadastrar também esse e-mail do Gmail. Então, pra vocês conseguirem entrar, porque, por exemplo, a partir de agora, eu vou começar a apresentar material. Então, eu não apresentei, até agora a gente foi muito falando, eu não apresentei nenhum PowerPoint, nada. E aí, eu consigo estar aqui aceitando. Por exemplo, desde que eu comecei a aula, acho que pelo menos uns 30 pessoas entraram. Vocês conseguem ouvir o barulhinho? Pum, 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 pum. Consegue ou não? Agora, vocês conseguem? Olha, acabou de ter. Vocês conseguiram ouvir? Nossa Senhora, não? Pois, meu povo, é um barulhinho que eu já tô ficando aqui, é tonto. Às vezes, sim. Às vezes, né? Nem sempre. É, nem sempre. Pois é, Lá, só nessa nossa conversa, que a gente começou, acho que tinha umas 13 pessoas. Eu já tá 35, ou seja, pum, pum, pum. E aí, não tem problema, turma, você entrar assim, caso queira, mas a partir de agora, que eu vou entrar no nosso primeiro slide mesmo, eu não vou ficar vendo a tela do Meet. Então, eu não vou conseguir aceitá-los, entendeu? Porque eu vou estar no meio da tela, caso eu sinto no meio da aula. Aí, como é que a gente resolve? A gente resolve ou você entrando pelo link que você recebe no e-mail da Unifor, que eu cadastrei, ou então, você entrando pelo e-mail, pelo link que vai ser enviado pelo e-mail do Gmail, se você mandar pra Bianquinha. Oi, Bianquinha, bom dia, tranquilo? Show! Raquel tá mandando o e-mail. Mas eu já mandei meu e-mail lá na lista, e eu tô até abri o e-mail aqui, eu não recebi, não, esse link do e-mail. Oi, Rogério, encaminha de novo pra Bianca. Quem não estiver recebendo esses e-mails, encaminha de novo pra Bianca, porque eu configurei pra mandar pra todos vocês. Aí a Bianquinha faz uma lista, tá, Bianquinha? Aí tu me manda, que aí eu já cadastro tudo de novo. Beleza? Isso aí não é problema não. Pronto, quem não recebeu, eu acho que a maioria recebeu, porque eu cadastrei. Talvez tenha pulado um ou outro, deve ficar acontecendo isso. Aí é só mandar pra Bianca, que eu mesmo cadastro de novo, e você recebe toda a terça e quinta. É só clicar nesse link e você já entra. Mas também se não fizeram outro problema, não. Show, show, show. Beleza, turma. Hoje, então, ontem, até ontem, vocês tiveram a nossa atividade 2, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Como é que foi, turma, fazer os mitos? Me digam aí, como é que foi? Foi difícil, foi fácil? Foi difícil, ó. Porque, tipo, eu não tenho o costume de usar muito minha criatividade pra essas coisas, sabe? Eu geralmente fico meio na caixinha, sabe? Mas foi bom. Fiquei até meia-noite fazendo, me empolguei tanto. Legal, Douglas. E é o comentário que vai falar. Fala aí. Professor, o que eu coloquei não vai levar pro lado pessoal, viu? Foi só na imaginação. Porque depois que eu terminei, minha esposa disse assim, se ele for a favor dessa pessoa, ele vai tirar o zero. Tá bom, tá bom. Vou ver e te falo depois. Eu, essa atividade... O difícil foi começar, pra mim. Pra mim, o difícil foi começar. Ter essa... Depois a gente vai meio que viajando. O problema é você não sair tanto do foco. Mas bora ver o que o professor vai achar. Show. Essa atividade 2... A 1, eu ainda não mandei o feedback pra vocês, porque a 1 eu vou adiar, né? Eu vou adiar o prazo. Eu já falei pra vocês. Então, como eu vou adiar, eu vou corrigir tudo de uma vez. Aí, a 2, eu já começo a enviar pra vocês algumas coisas. Aí, o... As minhas... Se eu só ler aqui, que a galera tá falando no chat. O André, tranquilidade. O Bruno, achei tranquilo. O Lucas, foi da hora. Pensei em brisar horrores falando sobre a Lady Gaga. Mas aí, não tive coragem. O Ricardo, um pouco complicado. Eu me diverti. Turma, assim, depoimentos como o do Douglas, como o da Aurí, como o da Elaine, eu acho que são depoimentos mais comuns. Por quê? E, assim, a gente não fala de culpa, né? Culpa é uma palavra muito pesada. Então, a gente evita falar de culpa. Mas, geralmente, a gente fala a culpa é sua, a culpa é... Se é que a gente vai falar de culpa, a culpa, Douglas, de você ter sentido isso, que foi difícil, que tá dentro da caixinha e tal, não é sua, meu amigo. A culpa é do nosso sistema educacional, como a gente vem falando. Em outras palavras, o nosso sistema educacional, como a gente já andou conversando, ele serve pra padronizar todo mundo. Daí porque o meu corte de cabelo, guardado às vidas e proporções, é mais ou menos parecido com o do Douglas. Daí porque o que eu visto aqui, uma camisa, é mais ou menos parecido com o dos demais meninos. Então, se a gente tá passando na rua e olha uma menina de cabelo azul, de cabelo rosa, a gente tem que achar estranho. Se a gente olha aquele cara com aquela barba, a gente tem que achar estranho. Por quê? Porque a nossa educação nos ensinou a entrar dentro da caixinha, a pensar da mesma forma. E ela tolheu da gente a habilidade que a gente tinha, principalmente quando era criança. Então, lembre você, quando criança, com certeza você pintava, com certeza você desenhava, com certeza você dançava e cantava, coisas que o sistema educacional, ele fabrica alunos como se estivesse fabricando um carro. Então, quando a gente chega lá no infantil, nessa reportagem que eu falei pra vocês, que o governador autorizou, a educação infantil, aí foi um monte de criancinha. Aí as criancinhas já tudo de farda, aí depois as criancinhas todas vão ficar de farda, sentadas nas mesmas cadeirinhas, seguindo os mesmos horários, pensando da mesma forma. Então, a gente, o nosso sistema educacional, ao invés de estimular essas nossas outras habilidades, que é com o lado mais criativo do cérebro, que é com o lado direito, ele, pelo contrário, ele faz estolher. Então, Douglas, tenho certeza que quando você era criança, talvez você gostava de pintagem, desenhagem, não sei o quê, coisa que a escola foi tirando de você, de mim, da Elaine, da Rogério, da Bianca, do Auri, e da Emanuele. Oi, Emanuele, tudo bom? E aí, o que é que acontece? Por conta dessa nossa... Eu sou a Auri. Auri, minha gente, por conta dessa nossa situação, turma, por conta da nossa situação, desse que a gente vem imerso no colégio, que a gente é tudo ensinado a se vestir igual, a pensar igual, a estar tudo na caixinha, a atividade de sair do quadrado acaba sendo um pouco mais difícil. E para que serve a filosofia? Como a gente tem conversado bastante, serve para incomodar, serve para tirar a gente do quadradinho, da caixinha, ainda que a gente vá para outra caixinha, só que essa outra caixinha tem que ser uma caixinha maior. Então é isso, eu sei que deve ter sido um pouco desconfortável, porque geralmente essa atividade, ela causa um pouco de desconforto, mas ela nos joga para a realidade, poxa, quanto tempo faz que eu não desenvolvo um lado mais artístico do meu cérebro? Quanto tempo faz que eu não desenvolvo um lado mais lúdico do meu cérebro, de maneira a sair dessa caixinha que a sociedade coloca a gente? Isso é muito filosofia e vai ficar mais claro ainda quando a gente for conversar sobre Platão, que é na unidade 2 que a gente já está partindo para ela. Fechou então? Tranquilo até aí? Show? Massa! Turma, então, fico feliz em dizer que a gente acabou a unidade 1 e que a gente vai para a unidade 2, eu vou já mostrar para vocês no plano de ensino que eu vou começar a compartilhar. Como eu disse para vocês, a gente está no livro da Marilena Schaui, introdução, unidade 1, capítulo 1, 2 e 3. Aí agora vai ter na 4, capítulo 4, uma parte da Marilena Schaui falando dos períodos da filosofia, que é exatamente o que a gente começa hoje e só vai terminar no semestre que vem, no final do ano, em dezembro. Então, a nossa matéria hoje, que é períodos da filosofia, ela vai englobar a matéria do conteúdo do semestre todo. Então, agora, dia 3 de setembro, eu vou começar a falar dos períodos da filosofia e a gente só vai acabar de falar dos períodos em dezembro. Professor, e são tantos períodos assim? Não, são só quatro. Que aí é o que a história traz para a gente, né? A história traz a idade antiga, a idade média, ou medieval, a idade moderna e a idade contemporânea. Você aprendeu exatamente isso no colégio. E é exatamente isso que a gente vai voltar a reviver aqui. Só que ao invés de falar de idade média, idade antiga, a gente vai falar do quê? De filosofia da antiguidade, de filosofia medieval, de filosofia moderna e de filosofia contemporânea. Então, agora, a gente entra nessa questão de falar dos períodos da filosofia e vai vendo o que aconteceu em cada período. Então, hoje, eu vou mostrar todos os períodos para vocês. Eu queria muito que vocês conseguissem memorizar a partir de hoje, mas, assim, vocês vão ter tempo, obviamente. E aí, depois disso, a gente vai entrar em cada um desses períodos. Então, depois que eu estudar com vocês todos os períodos da filosofia, o que é que aconteceu rapidamente em cada um, eu queria que vocês, a gente vai começar a entrar em cada um desses períodos. Então, filosofia da antiguidade, o que é que aconteceu? Tem quatro escolas. A primeira, disse o quê? Que a gente até já estudou bastante, que é a cosmológica. Disse o quê? O que é que aqueles filósofos que eu vi falando para vocês, Tales, Pitágoras, Anaximandro, Anaximenes, Parmênios, Heráclito, o que é que esses filósofos falaram para vocês, falaram naquela época? A gente vai estudar isso. Então, agora a gente começa uma matéria chamada Períodos da Filosofia e a gente só acaba em dezembro. Show! Beleza, turma? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Ah, turma, eu tenho que falar da atividade agora três, né? Então, eu vou falar da atividade três. Show! Vocês já concluíram a atividade dois e aí são quatro atividades por AV, não esqueçam. Então, a atividade um, dois já passou, a um eu vou estender o prazo, certo? Eu aviso nos grupos quando eu estender o prazo, aí a dois já passou e agora a três. Essas atividades sempre eu vou passar nas quintas e vocês vão poder entregar até a outra quarta, sem desespero. Então, às vezes, turma, por algum motivo, o AVA, e é motivo, obviamente, de configuração, ele coloca assim, atividade cinco tem que entregar até amanhã, não se preocupe, tá? Então, se o AVA um dia disser, se o AVA um dia disser que você tem que entregar atividade até amanhã, não se preocupe, sempre a atividade vai ser passada na quinta e vocês vão ter até a quarta que vem pra entregar. Show. Oi, Ricardo. Só só desculpa, porque eu mandei dois links do mesmo trabalho na atividade dois, mesma atividade. Peraí, eu não entendi. Eu mandei dois desde o mesmo trabalho, entendeu? Ah, tá, não tem problema não. Show, show, não tem problema não. Eu baixo os arquivos e vejo que são iguais. Dá pra eu identificar. Eu fiz o arquivo 1, sabe? Aí eu baixei o arquivo, só que eu arrastei também pra aquele igual casinha a atividade. A mesma atividade. Pronto, tranquilo. Pronto, tranquilo. É o mesmo arquivo, né? Duas vezes. Tranquilo. Eu consigo identificar fácil. Beleza. Pronto. A Vladiana tá perguntando se a Bianca tá bem. E aí, Bianca, tu tá bem? Contei teus problemas pra gente ouvir. Fala aí, Biquinho, um pouquinho. Tô bem, sim. Que bom. É só um monte de coisa pra fazer, né? Correria, o artigo, um monte de coisa. O Fortaleza perdeu ainda ontem. Ah, tá. É por isso que a Vladiana tá perguntando se você tá bem. Comédia. Show, 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 show. Então, vamos lá. Engraçado esse negócio de futebol, né? Brasileiro é encantado com futebol. Galera, nenhum futebol me encanta. Nem Copa do Mundo, nem Copa do Mundo. Já fui pro jogo do Brasil aqui em Fortaleza quando teve, porque o tribunal ele deu dois ingressos e a gente acabou indo, né? Mas, assim, não iria de novo. Aí fui lá no Catar também, mas porque coincidiu de onde eu tava lá, mas, enfim, só pra ir mesmo, porque eu não me empolgo mesmo. E acho legal que isso empolga. Mas, assim, às vezes eu me pergunto muito se não é a continuação da política do pão e circo no Brasil. Mas a questão cultural é mais profunda que isso, eu acredito. Show. Turma, então o que é que vocês vão fazer? Professor, o senhor trabalha no tribunal fazendo o quê? Vale, eu pensei que toda aula eu falava disso. Eu sou oficial de justiça. Vai lá, Dianel, até eu conversei com vocês na primeira aula sobre isso. Eu sou oficial de justiça no TJCE. Show. Depois a gente conversa sobre o quê? Na verdade, vocês vão conversar sobre o que o oficial de justiça faz na semana da integração. Já falaram pra vocês da semana da integração? Já ou não? Não, né? Pronto. Que eu saiba agora em setembro, se eu não me engano, você já tiver um encontro com a gestão? É numa quarta-feira que vai ter uma quarta-feira. O oficial de justiça é o cargo mais legal do mundo. Eu compro ordens do juiz. Então, eu aviso as pessoas que elas estão sendo processadas, que elas vão ser presas. Eu faço penhora, eu faço remoção de coisa. É uma atividade muito divertida, muito dinâmica. Muito, muito legal. Mais legal, é? Eu adoro. Eu nasci pra ser professor e minha segunda profissão é pra ser oficial de justiça. Engraçado, sempre na faculdade eu dizia ou vou ser advogado ou vou ser oficial de justiça. Porque eu sempre quis ser professor e pra ser professor você tem que ter uma profissão de horário flexível. E aí aconteceu que em 2008 eu fiz o concurso, né? Tanto da Unifor como da Estácio. Já falei pra vocês, passei nos dois. Aí sou professor da Unifor até hoje, na Estácio eu não tô mais. Que na época era FIC. Aí em 2008 também fiz concurso pra UTJ, passei também, mas a gente que passou, os oficiais só começaram a ser chamados no final de... Dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Que aí foi quando eu fui chamado. E aí, durante esse tempo, né? Que eu me formei, que foi em 2007 até 2011, com janeiro, eu advoguei e dei muita aula. E eu quase não assumo o concurso de oficial de justiça. Eu também acho que eu tava muito bem na advocacia. Foi muito legal advogar, muito legal. E tem essa flexibilidade. Aí eu resolvi assumir o concurso de oficial de justiça só porque eu disse assim, rapaz, é o seguinte, eu vou tentar esse concurso, eu vou assumir esse cargo porque caso eu não goste, eu vou voltar a advogar. Aí assumi, adorei. É um cargo muito bom. Por que eu tô falando disso, né? Meu curso de psicologia vai ter essa semana também. Pronto. Pronto, Bruna. Que bom, né? O pessoal da psicologia que a Ana, eu sei que também é do cinema ou é da psicologia. Né, Ana? Depois se tu tiver aí, tu me diz. Pronto. Aí o que acontece? Vocês vão ter um encontro com a gestão. Aí vocês vão conhecer a diretora do centro, que é a professora Caterine. Vocês vão conhecer as coordenadoras, o tutorial acadêmico, que é um setorzinho, pessoal, que vocês têm que sempre estar atentos a ele porque eles estão lá pra te ajudar. A universidade, como a gente já conversou, é um mundo, é um universo e você se sente muito perdido. E quem tá lá pra te ajudar, o que é atividade complementar, o que é que você pode fazer, deixar de fazer, é o tutorial acadêmico. Então ele serve pra ajudar mesmo os alunos. Então sempre fiquem à vontade pra procurá-las. Aí provavelmente, quando eles tiverem esse encontro com vocês, que eu saiba, é numa quarta-feira, turma. Se não for essa que passou, vai ser na próxima. O professor de ICD deve falar pra vocês disso. Aí o que acontece? E já deve estar no plano de ensino de vocês, da disciplina de introdução à ciência do direito, quando é que vai ser esse encontro. O fato é que vocês vão ter esse encontro, aí provavelmente vão falar pra vocês da semana da integração. Nessa semana da integração, o tutorial acadêmico faz várias atividades com vocês do primeiro semestre, pra poder integrá-los ao curso. Entre essas atividades, vocês vão ter um conjunto de palestras falando das principais carreiras jurídicas. Então eles convidam um juiz, convidam um oficial de justiça, convidam um delegado, um membro do Ministério Público, e aí eles vão falar como é o dia-a-dia da atividade deles. Tô certeza que o oficial de justiça é o que vocês vão mais gostar. Show, show, show. Tranquilo, turma. Tô vendo que tem muita gente entrando agora. Quando você entrar atrasado, já que eu vou começar a apresentar slide, por favor, se você não recebe no e-mail da Unifol o link pra entrar nessa aula sem, a minha autorização, diz aí pra Bianca qual é o seu e-mail da Unifol, mesmo um Gmail, tanto faz, porque o meu da Unifol é o e-mail que eu te cadastro de novo pra tu receber essas autorizações sem eu precisar te autorizar. Show? Turma, eu acho que a gente tem um aluno novo, né, se tiver mais de uma, que ela falou comigo ontem, que é a Maria Clara, deixa eu ver se ela tá aqui. Maria Veras, tu é a Maria Clara? Não sei se ela é a Maria Veras, é a Maria Clara, que ela falou comigo ontem no Torpedo. Mas enfim, se tiver algum aluno novo, sejam muito bem-vindos, as aulas todas estão gravadas no YouTube, recomendo fortemente que assistam. Beleza? Turma, então vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, liguem o áudio e falem, ou então escrevam aí no chat. Pronto, turma. Eu vou compartilhar a minha tela, que vai começar já já a aparecer. Ah, a Ana, Ana Cavalcante e a Clara. A atividade 3 consiste em quê? A atividade 3? Ah, sim, olha, nem falei da atividade 3 ainda. Turma, a atividade 3 é pra você novamente sair da caixinha. Como assim sair da caixinha? A bem da verdade, o que você vai ter que fazer é se colocar na posição do professor hoje. Olha aí que legal. Como assim você vai exercer esse seu processo empático de se colocar na posição do professor? Turma, você vai elaborar quatro questões objetivas. Questões objetivas são de ABCD ou ABCDE. No caso, eu peço pra você elaborar quatro com cinco itens, ABCDE, sobre o conteúdo que a gente viu até agora. a gente já viu muita coisa, muita coisa. Se você pensar só, se você pensar mesmo, a gente já viu pelo menos quatro capítulos. E eu sempre vou além dos capítulos, né? A gente já falou, por exemplo, de filosofia oriental, de budismo, que isso aí não consta no nosso plano de ensino. A gente falou da diferença de ciência comum, de... Tem a diferença de filosofia e ciência, mas não de ciência comum e nem de mitologia. A gente vai além. Mas, turma, aí você vai elaborar quatro questões objetivas, ABCDE, onde no enunciado dessa questão, você vai fazer um texto ou vai copiar um texto, aí não tem problema, citando a fonte, introduzindo o assunto. Então, não tem aquelas questões do Enem que vocês fizeram, que tem uma redação antes do texto, antes de você responder? Pronto. É mais ou menos assim. Também não precisa ser aquelas redações enormes com uma do Enem, não. É só você, por exemplo, se a sua questão falar de mito, aí você pega um trecho da Marilena Schaui, por exemplo, falando os mitos são... Aí você cita a fonte. Aí você diz sobre os mitos, assinar a opção correta. Aí você vai colocar item A, item B, item C, item D, item E. E aí você vai me indicar qual item que na sua visão é correto. Os melhores, as melhores questões, e aí eu vou decidir isso junto com a nossa querida monitora, a Bianca, as melhores questões a gente vai colocar na prova e vai indicar que a aluna que elaborar aquela questão é aluna ou aluno é João, por exemplo. Então, a questão agora, turma, é vocês se colocarem na posição do professor e conseguirem enxergar a matéria de uma maneira diferente. Porque a gente sempre tem um sistema de estudo onde a gente vai ser avaliado, avaliado, avaliado. Então, sempre o sistema de estudo é como? é te avaliando, é você se preparando para responder questões. E agora você está criando questões para avaliar os outros. Olha que legal! Então, isso também vai fazer você sair de uma forma como você sempre funciona. Show! E deixa eu ver quem apareceu aqui. Foi a Raquel. Oi, Raquel! Tudo bem? Seja bem-vinda. Show! Podemos, turma, então, estão enxergando na minha tela? Todas as questões precisam, Lívia. Agora também, é como eu estou dizendo, não precisa ser um texto do Enem, não, tá? É só uma introduçãozinha àquele assunto, certo, Lívia? É só uma introdução normal, bem simples. Você conceitua o instituto, você pega uma frase que você acha bacana de algum filósofo, coloca lá e faz a questão, certo? Só para evitar que você diz assim, marca verdadeira, ABCDE. Não, aí não tem sentido. Você tem que contextualizar aquele assunto, colocando algum trechinho pequeno de algum filósofo, de alguém sobre aquele assunto que você vai abordar nas questões. E aí você tem, turma, são quatro só, você faz isso rapidinho, você tem até terça-feira, quarta-feira que vem, na verdade, para entregar. Fechou? Tem uma semaninha aí. Beleza? Oi, Raquel, tudo bom? Show! Show de bola! Então, turma, podemos ir para a nossa aula? Direitinho, tranquilo? Nossa aula já está acontecendo faz tempo. Pois é, eu sei, eu digo o assunto em si. Show! Todo mundo está enxergando a minha tela, né? Eu estou entrando agora, turma, no AVA. Como vocês sabem, o AVA, ele tem um plano de ensino bem aqui, e aí você clica no plano de ensino e aí eu já conversei com vocês sobre esse documento. O plano de ensino é o documento que é o contrato entre aluno e professor. E aí, então, tem, ó, filosofia geral, o nosso, o código da disciplina, que é a H311, a nossa turma, que é a turma 7, e aí você tem, ó, número de créditos, ó. Perceba que é 4.00. Esse 00 aqui é a quantidade de créditos práticos, que a gente não tem, por isso que a gente não poderia voltar, né, agora. Mas a gente tem o quê? 4 créditos teóricos. Se tivesse, assim, 0.4, significa que a gente teria 4 créditos práticos. Enfim, eu já conversei sobre vocês, sobre o meu currículo, isso foi na primeira aula, e eu já disse pra vocês quais são as unidades que a gente vai estudar. Então, perceba que a gente venceu a unidade 1, que é essa unidade o que é filosofia. O objetivo é reconhecer a filosofia enquanto expressão do pensamento humano e seus aspectos históricos conceituais e metodológicos. Em outras palavras, o que é que a gente tem que ter visto pra gente ter passado essa unidade? A gente tem que ter visto o que é filosofia, temos que ter visto, ou seja, o conceito de filosofia, e o que é que permeia, ou seja, o conceito, a etimologia que foi criada por Pitágoras, como a gente professou, filo, amigo, amizade, é sofia, sabedoria, e aí tudo que é filosofia e o que é ser filósofo representa. A gente tem que ter conversado sobre as reflexões dos métodos científicos e filosóficos, então na aula passada a gente passou a aula toda falando da diferença de mitologia e filosofia, depois de ciência e filosofia, que é exatamente o que ele pede aqui, depois ele pede, e a gente conversou também sobre ciência comum, a aula do dia passada. Então, como é o modus operandi, ou seja, o modo de funcionar dos saberes? Vocês viram na aula passada comigo que a ciência sempre parte de um pressuposto, de uma hipótese, que a ciência é empírica, que ela vai experimentando aquela hipótese. Se confirmar, vira um saber científico, se refutar, continua sendo um saber popular, um senso comum. E a filosofia não parte pressuposto nenhum, e a filosofia tem várias questões que elas não conseguem ser testadas. Tudo isso foi na aula passada, como o que é Deus, quem é você, ou mesmo o que é amor. São várias questões que a filosofia não dá para testar, mas são questões filosóficas. A gente já falou várias vezes sobre as razões históricas do surgimento da filosofia na Grécia, e aí é uma parte até, tudo isso eu vou até revisar um pouco na aula de hoje, com os slides. Ou seja, eles eram marítimos, a geografia grega, ela favorecia que eles fossem viajantes, o surgimento do calendário, a invenção da moeda, o desenvolvimento do urbanismo, do desenvolvimento das questões urbanas, enfim, do calendário, e por aí vai. E os pioneiros, ou seja, os primeiros que falaram sobre a sistematização da filosofia. Isso vai ficar até mais claro, turma, quando a gente for falar de Aristóteles, que ele foi o grande cara que sistematizou mesmo a filosofia, lá no período sistemático. Mas, vocês já andaram conversando sobre Tales de Mileto, sobre Pitágoras, e eles foram os primeiros, a gente já viu que os primeiros filósofos pré-socráticos, eles foram da período da cosmologia, até na atividade 1, você, uma das coisas que você deveria ter colocado são as questões que esses primeiros filósofos fizeram, então a gente já viu toda a unidade 1, fechou? Aí as demais unidades, tá, que é a 2, a 3, a 4, elas dizem respeito à filosofia na antiguidade, à filosofia no medievo, na modernidade e à filosofia contemporânea, ou seja, eu comecei essa aula dizendo, turma, eu vou entrar agora nos períodos da filosofia e a gente só vai sair desse período da filosofia em dezembro, quando a gente já está acabando a nossa aula. Por que que eu falei isso? Porque a nossa próxima unidade, ó, é entender o que aconteceu em cada um dos períodos da filosofia. No caso da unidade 2, a gente vai falar sobre a filosofia na antiguidade. Na unidade 3, quando eu acabar de falar tudo da filosofia na antiguidade, tudo não, né, mas as principais questões, a gente passa a filosofia na idade média, em seguida na idade moderna, em seguida na idade contemporânea, e a gente acaba a nossa disciplina lá em dezembro. Fechou? Então esse é o plano de ensino da gente, a gente concluiu a unidade 1. Vou revisar um pouquinho com os slides que eu vou apresentar agora, mas essa unidade 1 ela está concluída, a gente vai passar agora a falar dos períodos da filosofia. Alguma dúvida, turma? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. Não, ninguém escreveu nada. Alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos? Então não, né? Vamos lá. E aí tem gente querendo entrar agora. Galera, entre pelo link do e-mail. Sim. Turma, então agora você vai aqui para a unidade 2, certo? E você vai baixar esse slide chamado Os Pré-Socráticos. que na verdade esse slide ele foi feito por uma escola, por um pessoal lá de Pernambuco e é um slide que eu gosto muito de trabalhar com ele que eu acho muito bem feito, muito bacana. Então, turma, a gente vai com esse slide então entrei no só para vocês verem o que é que eu fiz. Entrei no Ava, na nossa disciplina e cliquei em unidade 2. Quando eu clico em unidade 2 tem aqui Os Pré-Socráticos. Aqui na unidade 1 turma, tudo que a gente viu está nesse slide aqui o que é filosofia e depois eu vou pegar mais e mais na frente a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles que é um slide mais referente à unidade 2 do que propriamente a 1 mas que a gente às vezes usa na 1 por isso que eu coloquei aqui. Enfim, então eu vou esse slide que a gente vai usar agora ele está no Ava, certo? E ele está no Ava foi feito lá em Pernambuco e é um slide muito bacana para a gente conseguir pelo menos revisar tudo que a gente viu hoje e além de revisar tudo que a gente viu hoje, é um slide muito bacana para a gente conseguir entender melhor os períodos da filosofia. Então vamos nessa. Que é o índice que a gente vai ver o período da filosofia e os filósofos pré-socráticos que aí a gente vai estudar o Arqué que é exatamente o que os pré-socráticos pensaram. lembra? Lembra que eu sempre falo a filosofia tem quatro períodos a filosofia da antiguidade ela tem mais quatro períodos e aí o primeiro período que é o cosmológico pré-socrático falo para vocês sempre sobre ele a gente vai estudar com esses slides aqui que é onde essas escolas perguntavam o que é o Arqué para quem não lembra a gente falou que Arqué é aquela substância que dá origem a todas as coisas então todas as coisas animadas então eu sou animado eu tenho vida até porque eu tenho uma substância que esse copo por exemplo não tem então se esse copo tivesse essa substância que eu tenho provavelmente de acordo com esses filósofos ele era vivo então que substância mágica é essa? a gente vai ver que para um é o fogo para outra é a terra para outra é o ar para Tales de Mileto é a água então a gente vai estudar aqui nesse slide esse slide ele já é a nossa introdução para a unidade 2 que é a filosofia da antiguidade fechou? mas antes disso ele vai revisar tudo certo? turma eu não sei porque deixa eu só fazer um negócio aqui pronto eu não vou falar desse slide logo não vou falar desse aqui que eu acho melhor deixa eu apresentar aqui show turma só para a gente revisar um pouquinho minha gente minha gente que loucura não sei se vocês ouviram meu computador começou a falar aqui num tal de voice over que eu não sei o que é enfim mas vai dar certo turma então rapidamente certo? o que a gente estudou a gente estudou que a filosofia a primeira referência que a gente tem a filosofia há sete séculos antes de Cristo há seis sete séculos antes de Cristo foi aonde surgiu o primeiro filósofo que ele é considerado para todo mundo que é o Tales e ele nasceu na cidade de Mileto que antigamente era a Grécia e hoje é a Turquia e aí deu-se a origem a filosofia por diversos fatores que a filosofia surgiu na Grécia e isso a gente já conversou a liberdade religiosa dos gregos a divisão da sociedade o comércio elas são fatores que influenciaram o surgimento da filosofia na Grécia sem sombra de dúvida turma a geografia grega que antigamente era tudo isso aqui que está marcado a geografia grega ela toda recortada a Grécia que está a Atenas por exemplo a geografia grega ela contribuiu muito para eles serem vários viajantes viajantes marítimos razão pela qual eles tinham contato com outros povos e traziam as histórias dos outros povos principalmente o pessoal do Oriente tanto é que a gente já conheceu a filosofia ela é um milagre grego ela é uma cópia da filosofia oriental a gente já conheceu sobre esses estudos faz duas aulas acho fazem duas aulas e aí eles iam viajavam muito e tinham contato com egípcios com os sacajos com os persas com os babilônios de maneira que eles tinham esse contato eles traziam a cultura desse outro pessoal exatamente porque eles viajavam demais então turma não dá para eu falar de filosofia sem falar de razão a filosofia então ela passou a existir a partir do momento que os filósofos disseram assim rapaz eu não quero continuar acreditando nessas explicações religiosas ou mitológicas então o ser humano como sempre foi muito questionador ficou criando várias histórias seja religiosas seja mitológicas para explicar a criação das coisas e aí veio um cara que foi o Tales Mileto que ele já que ele propôs uma forma diferente de pensar então ele disse assim olha ao invés de a gente acreditar nessas histórias fantasiosas alegóricas nessas histórias cheias de contradição bora pensar de maneira racional porque se eu estou numa história muito fantasiosa e lógica eu estou me reduzindo ao cachorro a uma vaca a um papagaio a um animal e o que diferencia os seres humanos desses animais é que os seres humanos tem capacidade de raciocínio de razão de fazer lógica entre as ideias e daí foi onde Tales propôs essa nova forma de pensar e foi seguida até hoje por isso que a gente fala passar do mito da explicação da criação do universo por meio dos mitos como a gente já começou de Prometeus de Pandora da criação do universo para o Logos Logos que significa razão eu não consigo pensar em filosofia sem pensar em razão e aí turma que entra a questão dos filósofos pré-socráticos que é o que eles pensavam que é a história da Arqué mas antes da gente conversar sobre os pré-socráticos que a gente aí já vai entrar na história da Idade Média da Idade Antiga da filosofia da Antiguidade eu queria que vocês entendessem todo o contexto filosófico eu queria que vocês entendessem então turma todo o período da filosofia então a gente já conheceu várias vezes que a filosofia ela tem quatro períodos e o primeiro período da filosofia que é do século 7 a 5 a.C. é o chamado período pré-socrático como o próprio nome está dizendo o período cosmológico a gente já diferenciou cosmogonia ou teogonia dos mitos de cosmologia gonia que significa criação de e é mais afeita aos mitos então os mitos eles são mais atrelados a cosmogonia ou a teogonia cosmo universo gonia criação de teo deus ou deuses e gonia criação de então os mitos explicam a criação do universo ou dos deuses através dessas histórias que a gente já conheceu bastante já a filosofia ela é mais afeita a cosmologia logo significa estudo cosmo universo então o primeiro período da filosofia da filosofia da antiguidade a gente chama de período cosmológico ou pré-socrático tudo isso diz respeito a filosofia da antiguidade como a gente vai já sistematizar e depois turma ainda na filosofia da antiguidade surgiu o período antropológico ou socrático então aqui foi entre o século 5 e 4 antes de cristo e aqui foi aonde surgiu sócrates e sócrates ele propôs uma nova forma do que pensar enquanto o período cosmológico ele estudou o universo ou seja por que que a gente nasce cresce reproduz e morre por que que a gente nasceu por que que um semelhante da origem é o seu outro semelhante aquelas questões que vocês colocaram na atividade 1 então enquanto os primeiros filósofos eles estavam mais preocupados com questões do universo sócrates disse assim rapaz bora começar a pensar no homem em si então enquanto os primeiros filósofos eles esse bicho esse bicho aqui é doido mas vai dar certo vai ficar assim então enquanto os primeiros filósofos turma ninguém merece esse bicho aqui enquanto os primeiros filósofos eles estavam mais afeito a origem do mundo e as causas da transformação da natureza quando sócrates surgiu ele passou a pensar mais nas questões humanas então sócrates ele voltou o pensamento da filosofia para o ser humano em si como assim ele começou a pensar sobre a nossa ignorância sobre as coisas que realmente a gente sabe nessa época se conversou muito sobre ética sobre política então é daqui que surge a filosofia política o embrião da filosofia política então a gente deixa de pensar tanto nas questões do universo a gente deixa de pensar tanto na Arqué que foi o período pré-socrático e aqui no período socrático a gente passa deixa de pensar nessas questões mais do universo e passa a pensar nas questões humanas que aí sócrates foi um filósofo tão importante para a filosofia que a filosofia ela é dividida em os pré-socráticos e os socráticos e os pós-socráticos como a gente vai estudar sobre isso então lembrem turma que no aula a gente diferenciou o nascimento e a da filosofia oriental com a da ocidental e eu disse ó na oriental após a revolução política que teve lá na China as pessoas passaram a pensar mais em código de comportamento então a filosofia oriental ela por isso ela se assemelha muito à religião ela começou desde o início a pensar mais em código de conduta de comportamento de como ter uma vida virtuosa e a ocidental não então enquanto o oriente passou-se a pensar mais nas questões humanas a ocidental passou a pensar iniciou o pensamento mais nas questões do universo então somente depois a gente foi focar nas questões humanas e não foi nem tanto 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 em código de comportamento foi também mas não como a pegada digamos assim da filosofia oriental então no século 7 ao século 5 antes de Cristo a gente teve o período cosmológico pré-socrático e aí a gente teve o período depois dele o período antropológico ou socrático como o próprio nome está dizendo aqui é quando o Sócrates surge ele no auge dos seus 60 anos conversando sobre questões filosóficas a gente vai passar sobre a história dele então aqui se investiga as questões humanas como ética e as técnicas acredito que ele quis colocar técnicas aqui turma ainda na filosofia da antiguidade e lembre que a filosofia da antiguidade são quatro períodos ainda na filosofia da antiguidade surgiu no século 4 antes de Cristo ao século 3 o período sistemático e esse período sistemático é exatamente onde o principal expoente aqui é Aristóteles o período sistemático ele se caracterizou porque os filósofos pensavam assim poxa vida a filosofia surgiu há sete séculos antes de Cristo ou seja a filosofia surgiu há três séculos e há três séculos os seres humanos vêm pensando vêm trazendo conhecimento há três séculos os seres humanos já produziram muita coisa e aí é importante que a gente faça uma sistematização ou seja catalogue sistematize todo o conhecimento produzido para esse conhecimento não se perder então enquanto aqui a galera no período cosmológico e no período antropológico a galera ficava só pensando 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 no período sistemático ele resolveu unir sistematizar catalogar esses dois períodos anteriores é na época do surgimento das primeiras enciclopédias digamos assim então o período sistemático é um período de sistematização sobre a cosmologia e antropologia que são os dois períodos anteriores mostrando que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico então esse foi um período muito importante então só para a gente recapitular a gente está no primeiro período da filosofia que é a filosofia da antiguidade a filosofia da antiguidade ela tem quatro períodos quais são esses quatro períodos da filosofia da antiguidade período cosmológico ou pré-socrático período antropológico ou período antropológico ou socrático e aí vem um período sistemático e após turma vem um período deixa eu só abrir aqui porque alguém está querendo entrar não, foi-se embora alguém está falando? é, todo mundo toda questão eu ouvi ouvi o que, meu Deus? isso aí é a revolução das máquinas cuidado ah tá, ouvi o bichinho falando, né? pois é a inteligência artificial aqui tacando pau show e aí o último período da filosofia da antiguidade turma é o chamado período helenístico ou greco-romano esse período que foi do ano 3 anticristo até o ano mais ou menos 7 depois de cristo ano não, né? século 3 anticristo até o século 7 depois de cristo ele foi um período turma onde a filosofia ela a Grécia na verdade ela foi dominada pelos macedônicos por Alexandre o Grande e os gregos que pensavam muito em política e o fato deles de ter surgido a democracia direta na Grécia favorecia o surgimento da filosofia agora eles foram dominados por um grande imperador que é Alexandre o Grande e não adiantava não vai se discutir política se eu chegar para Alexandre o Grande e dizer ei macho tu tá todo errado tu já era morto se você fizesse isso então pessoal nesse período esses quatro aqui essa patrística que eu já explico mas esses quatro aqui são chamados períodos da filosofia antiga como vocês vão ver já já é porque ele vai aparecer aqui depois períodos da filosofia antiga então a filosofia ela tem quatro períodos filosofia da antiguidade e essa filosofia da antiguidade ela tem mais quatro períodos dentro dela quais são os quatro períodos da filosofia da antiguidade cosmológico ou pré-socrático onde os filósofos pensavam nas questões do universo antropológico ou socrático onde eles pensavam mais nas questões humanas depois sistemático que foi um período onde esse conhecimento aqui produzido foi todo catalogado foi um cara foi um dos gênios mais importantes que já viveram na terra que foi Aristóteles sem dúvida porque Aristóteles ele não era só um filósofo ele era também um cientista e ele era muito inteligente fora do comum a contribuição de Aristóteles e aí depois que eles sistematizaram todas tudo a Grécia foi dominada por Alexandre o Grande pelo Império da Macedônia e aí veio o período helenístico o greco-romano nesse período helenístico o greco-romano basicamente eles pensaram na ataraxia na paz de espírito então eu tenho certeza que tem alguém que está angustiado agora por algum acontecimento a Bianca porque o Fortaleza perdeu você que acabou com seu namorado ou que está angustiado que está com muita coisa para fazer e a angústia é algo que faz parte dos seres humanos e nesse período eles pensaram como a gente atinge a ataraxia a nossa paz de espírito e aí surgem algumas escolas como o estoicismo que até hoje os pensamentos dos estoicos estão permeados nos livros de autoajuda e os livros de autoajuda são os bestsellers se você pensar a arte de ligar o foda-se se você pensar quem mexeu no meu queixo se você pensar o que mais esses livros de autoajuda são muito baseados nessa filosofia desse período aqui aqui é onde a gente vai ver Diorgin de Sinop que é um cara que ficou muito famoso porque ele diz que essa vida de sociedade que a gente traz de trabalho de não sei o que é uma vida que nos deixa muito angustiados então ele preferia viver num barril a fachada de todo mundo só com animais a gente vai conversar sobre ele a gente vai conversar sobre Marco Aurélio que foi um grande imperador romano que ele escreveu os pensamentos dele e os pensamentos dele deram origem a essa questão da filosofia mais estoica a gente vai conversar sobre um escravo que é Epiteto que ele também escreveu sobre o escravo escrevendo como você achar a paz de espírito ele sendo escravo olha que mágico enfim então esse período do período helenístico ou greco-romano é o último período da filosofia da antiguidade e é o último período onde os filósofos eles vão discutir como achar essa paz de espírito como você ser um ser humano melhor nesse sentido né mais livre de angústia professor pode falar você pode só explicar eu não entendi tipo é o período helenístico e depois Patrícia não entendi tudo junto na verdade não é isso que eu disse se eu desconsidero isso aqui por enquanto que é o que eu vou começar a explicar agora falei aqui ó esses quatro períodos aqui ó que é a filosofia da antiguidade esses quatro certo que é a filosofia da antiguidade eles eles são os quatro períodos pra gente passar pra outro período que é o da idade média que é o da filosofia da idade média acontece que nesse aqui tá desse jeito porque a Patrícia ela é exatamente a transição e o período helenístico também entre a filosofia da idade antiga e a filosofia da idade média como assim nesse período do ano zero até o ano sétimo depois de Cristo o ser humano começou a pensar estava continuando a pensar sobre a a taraxia né sobre essa paz de espírito mas foi a partir do ano zero depois de Cristo que Cristo surge e Cristo começa a influenciar multidões e aí se surge o cristianismo e em surgindo o cristianismo se surge a figura dos padres onde eles vão esses padres né com esse desenvolvimento do cristianismo e é algo que a gente vai estudar nas aulas os padres eles ou os católicos ou os cristãos eles começam a pensar em como racionalizar a religião em outras palavras em como explicar a religião de uma maneira lógica e isso é o que a gente chama de filosofia medieval que teve como transição não só o período helenístico que faz parte da idade antiga como a patrística então a patrística ela é a transição entre a filosofia antiga e a idade média e patrística que significa padre daí os padres depois do surgimento depois de cristo e isso começa a partir do primeiro século depois de cristo eles começam a raciocinar tentar tentar unir tentar conciliar o inconciliável quais são os inconciliáveis tentar conciliar não só fé não só razão as duas coisas juntas então como é que eu vou conciliar fé e razão eu tenho que racionalizar as questões religiosas ou então eu tenho que justificar por qual motivo você não consegue entender o inexplicável como a Santíssima Trindade por exemplo então turma esse período aqui esse que está aqui em cima é o chamado filosofia da antiguidade já depois da filosofia da antiguidade a partir do século 7 a gente tem a filosofia da idade média mas essa filosofia da idade média ela teve como transição a patrística que é exatamente após o surgimento de Jesus Cristo várias pessoas começaram a tentar fazer um tipo de filosofia que explicasse as questões religiosas ou pelo menos que explicasse por que a gente não entende as questões religiosas daí porque o nome é patrística porque vem de padre então foi um período em que meio que sobrepôs o que se pensava se pensava na ataraxia se pensava na paz de espírito mas também se pensava numa filosofia mais dos padres e só lembrando a partir do século I a Grécia ela já estava dominada aqui pelo Império Romano então ela já não estava mais na Macedônia depois que Alexandre Grande morre o Império Macedônico que era um universo que era a Europa indo lá para o Oriente quase todo depois que Alexandre morre os generais deles dividem o Império o Império enfraquece é tomado pelo Império Romano mas a gente vai conversar sobre isso mais na frente então após esses quatro períodos da filosofia da Antiguidade surge a filosofia medieval a filosofia da Idade Média e aí a gente vai dividir essa filosofia medieval entre a patrística e a filosofia medieval em si a gente vai entender isso no futuro na filosofia medieval a gente vai falar de Santo Agostinho o de São Tomás de Aquino são os dois filósofos que a gente estuda aqui é exatamente a gente tentando explicar as questões religiosas com base na razão ou explicar porque que a gente não consegue entender as coisas de Deus sendo limitados como somos enquanto seres humanos é um período muito bacana é um período que a escola ela ensina de maneira errada pelo mesmo meu ponto de vista colocando como a filosofia medieval uma Idade Média como uma vilã e a Idade da Salvação foi o Renascimento tanto é que o Renascimento que ele surge a partir do século XIV foi um movimento artístico cultural científico de grande produção da ciência de grande produção da arte da cultura dos quadros das principais coisas que a gente conhece hoje e os renascentistas eles deram esse nome de Renascimento que é como se a humanidade estivesse renascendo das trevas que aí seria a Idade Média e renascendo porque o Renascimento ele pega valores da filosofia antiga da Idade Antiga e ele faz ressurgir esses valores daí porque é Renascimento então é como se a humanidade estivesse florescendo bastante durante esse período da filosofia antiga então aqui na filosofia antiga se produziu muita arte cultura, livro se produziu muita coisa aqui e na Idade Média dão a entender pra gente na escola foi uma idade de retrocesso uma idade que a ciência não avançou porque a religião ficava lá colocando foi a idade do terraplanismo e a gente está voltando pra cidade foi a idade das pragas e a gente está numa idade das pragas num tempo das pragas hoje mesmo que a gente está vivendo turma o que o colégio colocou pra gente como se fosse a Idade Média a gente está vivendo muito autoritarismo que aqui teve a gente está vivendo praga que aqui teve praga no caso do coronavírus a gente está vivendo meio que a volta do terraplanismo então aqui a gente viveu então a Idade Média foi um período hiper, ultra, mega importante foi um período de grandes produções culturais artísticas não é à toa que quando a gente viaja a gente quer logo conhecer uma igreja e a maioria das igrejas foram construídas aqui nesses séculos então quando o colégio coloca pra gente que a Idade Média foi a Idade das Trevas isso foi errado e a gente vai meio que desmistificar essa coisa teve muita produção cultural inclusive as primeiras universidades conhecidas surgiram exatamente na Idade Média então não foi uma Idade das Trevas assim como pintam pra gente não e o Renascimento ele foi sem sombra de luz pelo de maior produção cultural, artístico, científico como a gente vai ver mas se colocar o nome Renascimento dá uma ideia totalmente errada como se a gente estivesse renascendo das trevas só que o Renascimento assim como o Iluminismo ele inaugura turma um outro período da filosofia que é a filosofia moderna que aí a gente resgata os valores da antiguidade a gente meio que nega os filósofos meus que negam essa filosofia da Idade Média e eles resgatam os valores da antiguidade clássica que é esse período aqui da filosofia então pessoal só pra gente recapitular tá a filosofia tem quatro períodos filosofia da antiguidade que é esses quatro primeiros quadradinhos aqui filosofia da antiguidade é dividida em quatro períodos quais são os quatro períodos cosmológico pré-socrático antropológico ou socrático sistemático helenístico ou greco-romano então esses quatro aqui de cima eles são o que a gente chama de filosofia da antiguidade porém esses dois últimos quadradinhos eles são a transição da filosofia da antiguidade pra filosofia medieval que aí surge a questão da Idade Média a gente vai começar sobre patrística e sobre escolástica aqui aí depois turma no século 14 surge o movimento que é o renascimento que é o renascentismo exatamente renascendo a humanidade os valores clássicos que antigamente tinham sido tão negados pela Idade Média então enquanto na Antiguidade Clássica que é isso o homem é o centro das discussões na Idade Média o homem sai do pedestal sai do centro das discussões e passa a ser o centro das discussões quem? a figura de Deus só que o renascimento retira Deus do centro das discussões e no lugar de Deus coloca o Deus como a gente conhece principalmente o catolicismo que ele é onipotente onisciente onipresente e o renascimento ele é muito é muito emblemático pra mim uma obra que a gente vai ver de Botticelli que é o nascimento da deusa Vênus então tá lá a deusa Vênus antropomorfizada ou seja a deusa Vênus como uma mulher comum como eu e você então é é o resgate dos valores clássicos quando eu falei mulher como eu e você na verdade foi como um ser humano como eu e você tá no caso das mulheres mulheres homem e homem este professor que ato falho lá tá as meninas da psicologia aí me analisando aí o que que acontece então o renascimento ele meio que nega a idade média assim esses valores que Deus é o pedestal é o centro de tudo que a gente deve em obediência a Deus e ele resgata os valores da antiguidade clássica colocando o homem de novo no centro das discussões e aí surge a filosofia moderna e essa filosofia moderna ela é desenvolvida ainda mais com o iluminismo que é conhecido como século da razão e que a gente vai estudar essa questão do iluminismo a gente vai também falar um pouco sobre resgatar um pouco sobre o iluminismo que também tem essa ideia de iluminar a humanidade da idade das trevas que era uma idade muito escura e obscura mas tudo isso está errado então só pra gente ver o que a gente está entendendo até agora tudo isso como eu falei esses quatro primeiros períodos é filosofia da antiguidade ou filosofia antiga ou filosofia clássica então filosofia da antiguidade filosofia antiga ou filosofia clássica são esses quatro primeiros períodos a patrística ela é estudada quando a gente for estudar a filosofia medieval que eu vou estudar com vocês a patrística e a escolástica contudo os estudiosos colocam a filosofia medieval surgindo a partir do século 7 ao século 14 eu quando for dividir isso com vocês eu vou falar assim galera a filosofia medieval tiveram dois períodos o primeiro é a patrística que muito embora ainda seja considerada a filosofia antiga pra mim eu já estudo como filosofia medieval e a escolástica que é a partir do século 7 então essa filosofia medieval que eles colocam aqui é como se fosse mais a escolástica só o que é a escolástica a gente vai ver isso mais no futuro e aí depois turma vem a filosofia moderna e a filosofia moderna então ela começa a partir do século 14 e vai até o século 19 turma essa questão de filosofia moderna quem deu esse nome tá de moderno foram os próprios europeus então eles se achavam tão modernos por conseguirem sair da idade das trevas que eles se intitularam que eram modernos mas a bem da verdade a gente muito embora hoje nós somos mais modernos do que eles naquela época hoje no século 21 a gente não considera mais que a gente vive a filosofia moderna a gente vive uma filosofia muito louca onde se pensa muito o existencialismo onde se debate muito as atrocidades da humanidade onde se debate muito o que qual é o caminho que a ciência que aí foi aula passada tá levando a gente então hoje a gente debate aí a gente vai estudar aqui né Hannah Arendt a gente vai estudar aqui Michel Foucault Malala que não é filósofo mas eu sempre gosto de falar da Malala e a gente vai estudar então hoje o que a gente vive não é a filosofia moderna nem a idade moderna muito embora a gente nós sejamos mais modernos do que essa galera aqui hoje nós vivemos a filosofia contemporânea então do século 19 até hoje a gente está na filosofia contemporânea que meio que revive tudo isso a gente como está vivendo a filosofia contemporânea a gente não sabe exatamente o que é a filosofia contemporânea ainda a gente tem noções mas só depois de alguns séculos ou depois de alguns anos vão conseguir olhar para trás e ver olha do século 19 ao século 21 o pensamento predominante foi esse que não é mais hoje então vamos supor que no próximo século no século 22 vão olhar e vão perceber que mudaram o pensamento por que professor? porque agora o ser humano está morando na lua está morando em Marte e não está mais morando na terra professor que viagem pois é você não sabe eu também não sei se daqui a pouco a gente não vai fazer essa viagem vai morar mesmo em Marte porque o ser humano está destruindo o universo eu não entendo como é que um presente que foi dado para a gente como a natureza a galera consegue dizimar o incêndio na Amazônia foi o maior nos últimos 10 anos tem sido o maior nos últimos 10 anos eu não consegui entender o próprio ministério do meio ambiente diz que não tem mais verba para conter os incêndios na Amazônia e aí depois ele volta atrás não a gente conseguiu verba aqui aí cada vez mais os ministérios deixam de ter dinheiro como o da educação como o do meio ambiente como o das minorias e esse dinheiro está indo para o ministério da defesa onde a gente se pergunta o Brasil vai guerrear com quem porque com quem o Brasil guerrear a gente está toda lascada aqui porque eu acho difícil a gente ganhar qualquer guerra seja o que for o Brasil já ganhou guerra como o do Paraguai que ele simplesmente movido pelos interesses dos norte-americanos eles dizimaram os povos dos paraguaios dizimaram foi um negócio horrível isso é mal contado nas escolas exatamente porque é um período de muita tristeza mas foi exatamente os Estados Unidos que porque o Paraguai estava começando a se desenvolver muito economicamente os Estados Unidos viram como um concorrente os brasileiros foram lá e ó puf compraram a briga dos Estados Unidos e foram lá e dizimaram os povos dos nossos vizinhos o fato é que é turma ninguém sabe o que vai acontecer então pode ser que no século XXII se é que ainda vai existir humanidade ou XXIII ou XXIV ou XXIV ou século XXX pode ser que alguém olhe para trás e diz poxa nessa época do século XIX até o século XXI eles estavam pensando muito sobre isso mas agora a gente pensa sobre outra questão e aí ele vai conseguir definir o que é isso então hoje a gente não tem bem definido quais são os principais pensamentos da filosofia contemporânea e não tenho nem dúvida que essa história desse coronavírus essa história de governos que a gente vive hoje mais ligados a um fascismo ele seja um ponto de que a filosofia vai dizer assim pronto filosofia contemporânea foi até aqui agora a gente tem a filosofia pós-contemporânea enfim eu estou contando tudo isso para vocês refletirem sobre o universo claro pelo amor de Deus que é sempre bom vocês são alunos do direito e uma coisa que vocês vão ter que refletir muito são sobre os fatos que acontecem e ter a opinião de vocês porque você não é obrigado a concordar com absolutamente nada de que ninguém diz mas enquanto jurista você é obrigado a concordar no direito de fala de qualquer pessoa e a respeitar esse direito de fala então sempre vocês vão ter contextos aqui que incomodam então é muito melhor a gente ir para o Instagram e ver belas fotos de paisagem do que estar discutindo o que está acontecendo na Amazônia ou o que está discutindo no nosso país com certeza é bem mais prazeroso a gente ver fotos de viagem ver Netflix ver Instagram do que discutir essas questões mas são questões que existem enquanto alunos do direito vocês vão ser sempre chamados a refletir sobre essas questões questões essas que não deveriam ser refletidas só sobre alunos do direito e não são como aqui a gente tem alunos da psicologia também não sei se é nessa turma a gente tem alunos do cinema show turma então esses são os períodos da filosofia da história da filosofia no primeiro dia de aula diz que a nossa disciplina é muito mais histórica do que propriamente entrar no pensamento de todos os filósofos então a proposta principal da nossa disciplina além de entender o que é a filosofia como ela surgiu além de entender a diferença de filosofia e ciência além de entender as coisas que a gente está conversando o principal objetivo da nossa disciplina é entender exatamente o que está aqui a história da filosofia então se você puder resumir o nosso semestre ou pelo menos se você quiser resumir a nossa unidade 2, 3, 4 e 5 que são as próximas unidades o resumo está exatamente aqui aqui no final do semestre é para você saber cada um desses períodos da filosofia antiga da filosofia medieval da filosofia moderna da contemporânea e saber o que aconteceu ou seja qual foi o principal pensamento de cada uma dessas filosofias a gente vai entrar em pensamentos dos filósofos com certeza então a gente vai falar de Sócrates Platão Aristóteles provavelmente na próxima aula não porque na próxima aula eu vou conversar um pouco sobre os mitos eu vou convidá-los a gente debater os mitos que vocês fizeram o mito do carnaval não esqueça que na próxima aula no AB a aula vai ser essa e no CD a aula vai ser para você ver o webinário da biblioteca que eu vou fazer a palestra de abertura do seminário da biblioteca você vai ter a oportunidade de ter contato com o ramo do direito que é muito importante para você para mim para todo mundo mas que a gente não vê na faculdade nem disciplina obrigatória nem disciplina facultativa e é o ramo dos direitos autorais e aí se você puder assistir no CD você já assiste se não puder assistir no CD eu vou gravar e vou colocar no YouTube e a nossa atividade 4 a última para a V1 vai dizer respeito a essa palestra que eu vou dar e que você vai poder assistir ou ao vivo no CD caso você não tenha aula ou então você vai assistir depois no YouTube tranquilo? a inscrição turma o link de inscrição dessa semana da biblioteca está no Clipping Unifonline então quando você entra no Unifonline você vê lá Clipping que é onde tem as principais notícias e além de estar no Clipping ela está no eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp então pessoal esse é o resumo do que a gente vai ver deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida a única a única guerra que o Brasil ganhou foi o das toninhas toninhas eu não sei que guerra foi essa aí não das toninhas tem alguém querendo entrar agora não sei se está assistindo a aula pela primeira vez agora 9, 7 da manhã vai dar certo o Bruno está dizendo Lucas lendário demais o Brasil demais aí a Bianca professor não esquece da frequência mas não é tu que vai fazer a frequência Bianca? por que tu está me lembrando da frequência? é para a galera colocar o nome incompleto aqui ah tá 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 não tranquilo eu ainda não vou acabar a aula não vou só vou só falar um pouquinho mais aqui só para revisar mais uma vez para vocês conseguirem entender os períodos e aí eu eu acabo foi aquela que bombardearam por engano os peixes pensando que era submarinado em mão na costa brasileira Bruno eu não estava lembrado desse detalhe não foi mesmo durante ah durante a primeira guerra mundial né essa história essa história da primeira guerra mundial aí eu lembro da ajuda mas essa história de um saber da guerra do Paraguai show galera vamos lá turma alguma dúvida sobre os períodos da filosofia eu vou revisar só mais uma vez rapidamente e a gente vai caminhando para o fim a Bianca está pedindo para não mandarem ainda só no final beleza show 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 bacana show turma alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora alguma dúvida sobre a unidade 1 porque a gente já está caminhando para a unidade 2 tá que aí é o período da filosofia e aí na quinta que vem a gente já entra de cara no período pré-socrático para falar da Arquedo Devy que são exatamente os pensamentos dos pré-socráticos né aí você vai ter contato com filósofos de nomes bonitos como Anaximandro Anaximenes Parmênides Heráclicos são sem dúvidas filósofos e sofistas né que a gente vai conversar sobre isso o sofismo mais na frente que são muito importantes você vai ter contato com Tales de Mileto com os atomistas vão ter contato com um bocado de gente amo Parmênides pois é Parmênides para ou seja para Parmênides nada muda tudo é a mesma coisa então a sua essência é a mesma coisa ele é oposição a Heráclito que tudo flui e o pensamento de Parmênides e de Heráclito deram origem a Platão deram origem a ideia da alegoria da caverna de Platão como eu vou conversar com vocês mais na frente e por conta disso por conta da alegoria da caverna de Platão a gente tem a trilogia super legal Matrix que eu super indico que você veja show turma deixa eu voltar aqui então só para a gente só para eu ver se vocês realmente entenderam aqui os períodos tá então quais são os períodos da filosofia são quatro primeiro período da filosofia tem quatro períodos qual o primeiro período da filosofia da antiguidade quais são os períodos da filosofia da antiguidade período cosmológico ou pré-socrático onde se discutiam as questões do universo do surgimento das pessoas porque um semelhante da origem é outro semelhante depois vem o período antropológico ou socrático aqui se discutiam mais as questões humanas as questões do não saber do ser humano as questões éticas políticas depois vem um período sistemático onde sistematizou os conhecimentos dos dois anteriores a gente segue para a filosofia helenística ou greco-romana e aqui é o período da ataraxia onde a gente se discute como achar a paz de espírito contudo Jesus Cristo nasceu e aí iniciou o primeiro século depois de Cristo nós já estamos no 21 depois de Cristo e veio a patrística que eu estudo aqui com vocês como se fosse um período da filosofia da idade média a patrística é um período da filosofia da idade média mas ela é a transição entre a filosofia da antiguidade para a filosofia da idade média é a filosofia dos padres daí porque patrística porque vem de pai e padres significa pai depois surge o renascimento contra todas as questões culturais históricas todo esse pensamento da filosofia medieval e aí com o renascimento que foi uma época de grande produção cultural artística de mudar de pensamento de resgatar os valores da antiguidade clássica surge a filosofia moderna é uma época da filosofia de estudar bem legal é bem bacana aqui e dentro da filosofia moderna surge a pós-iluminismo trazendo o século da razão e eu não consigo falar de filosofia sem falar de razão então daqui pra cá é a filosofia da idade antiga ou da antiguidade ou filosofia clássica no século 7 a gente inicia a filosofia medieval após a gente começa a filosofia moderna e aí acaba com a filosofia que a gente vive hoje que é a filosofia contemporânea que a gente não sabe exatamente ainda já que a gente está nela qual é o predomínio do pensamento dessa filosofia hoje mas que a gente vai conversar sobre filósofos muito importantes inclusive filósofos caros para o direito vivos inclusive como o Michael Sandel que ele tem aquele livro Justiça que eu já recomendei pra vocês e está disponível inclusive na biblioteca da Unifol turma dúvidas? sim não mais ou menos se não Justiça está aí a Auri ela trouxe o livro ela já está lendo o livro Justiça tem vários palestras do Michael Sandel tá Auri lá no YouTube muito boas ele é muito bom lá em Harvard ele é filósofo de Harvard e é um cara que as pessoas sobem sobem lá nas árvores para ver a palestra do cara de tão bom que é beleza galera então é isso por favor coloquem seus nomes aqui para a Bianquinha dar a frequência de vocês fechou? e aí a Bianca me passa quinto mas eu vou repetir só mais uma vez quem quem não recebeu esse e-mail para o convite da aula manda para a Bianca de novo o e-mail da Unifol ou o e-mail do Gmail que eu cadastro e vocês conseguem entrar na nossa aula então somente com esse e-mail clicando no link para não ter que pedir a atualização tranquilo? Galera Oi esse link é o mesmo que tu mandou na primeira semana de aula? É só que se tu entrar por esse link que eu mandei na primeira semana de aula que está no Ava tu vai precisar e tu não estiver logada no e-mail da Unifol tu vai precisar da minha autorização na verdade se você olhar no seu e-mail do Unifol Online não eu não ouvi eu não consegui entender é o link Suyane tua internet está falhando fala de novo Suyane ela tem que escrever é Suyane sua internet está falhando eu acho que ninguém está escutando se tu quiser escrever é o link que você mandou no e-mail na verdade é o que eu estou tentando te explicar linda esse link que eu mandei no e-mail você acessa essa aula inclusive o link que está no teu navegador aí que tu está vendo essa aula mas nesse link você vai precisar pedir autorização para entrar se você não tiver logado no e-mail da Unifol então como é que você entra sempre de autorização só entrar no e-mail da Unifol que você cadastrou e aí toda terça e quinta você recebe um link um convite para essa aula basta clicar nesse link que o e-mail te manda automaticamente que aí ela vai que aí você já entra aqui sem a minha autorização beleza? pois é isso pessoal bom CD fiquem com Deus próxima aula a gente vai conversar o nosso nosso